Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu vou fazer uma flor usando fita de gorgurão número 5, 22 milímetros, 8 centímetros, tá? Vão ser seis pedaços com 8 centímetros da fita número 5 e da fita número 2 também, seis pedacinhos que eu vou colocar aqui assim e vou recortar, ó, assim, tá bom? Vou recortar seis pedacinhos da fita número 2, tá bom? Então, já recortei aqui todos os pedacinhos que também é de gorgurão, tá? Essas duas fitas aqui é de gorgurão. Aí eu vou fazer assim, ó, vou dobrar, vou dobrar aqui mais uma vez, Ó, assim, venho aqui e sela aqui a pontinha. Vai ficar assim. Muito fácil e simples de fazer. Centralizo aqui, dobro. Dobro essa parte aqui, ó, pra cima. E as laterais pra baixo. Assim. E venho aqui e selo. Olha só como que vai ficando. Muito simples e fácil de fazer. E aí Se você é novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho, tá bom? Vou colocar aqui bem certinho. Dobro. Dobro as duas partes e selo. Então, terminei aqui, agora eu vou passar aqui, ó, no meio aqui desse furinho. Muito fácil de fazer, simples. Então, é isso. Agora, eu vou amarrar aqui. Ó, vou deixar bem juntinho. E vou amarrar, ó. Aqui a parte de trás. Esse círculo de feltro aqui tem 2,7. Vou usar cola de silicone. Você pode usar cola de silicone, cola quente. Vou colar aqui atrás, ó. E vou colar aqui no centro da florzinha, esse miolo para flores, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu só ajeitar aqui a florzinha, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? E é isso aí, muito obrigado por carinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!